Caros bombeiros e bombeiras militares, se 2021 pudesse ser traduzido em uma palavra para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, esta palavra certamente seria superação. Em mais um ano de enfrentamento à pandemia que assolou nossas vidas, o CBM-MG manteve seu compromisso com o povo mineiro, apoiando a Secretaria de Estado da Saúde e garantindo que a vacina chegasse a todos os rincões de Minas e garantindo também atendimento a todas as vítimas que necessitavam de socorro. E para além disso, ficamos mais próximos da população. Mesmo em um cenário de restrição orçamentária, inauguramos frações em Betim, Bocaiúva, João Pinheiro, Sacramento e Tupaciguara, além de realizarmos a formação de novos bombeiros militares no CFO, CFSD e Epoçal. Nesse esforço de superação, fomos sempre apoiados pelo governo do Estado e também conseguimos, por meio de uma estruturada captação de recursos alternativos e inteligência estratégica, garantir que novas viaturas e EPIs chegassem para a tropa e fizessem a diferença em nossa atividade fim e razão de existir. A operação em Brumadinho continuou, reafirmando mais uma vez a capacidade técnica e logística da instituição, garantindo alento e dignidade para tantas famílias. Entretanto, o mais importante em 2021 foi o seu compromisso, o compromisso de quem se dedicou a fazer com que o CBM-MG continuasse a ser sinônimo de esperança para cada cidadão mineiro. Para você que esteve na ala operacional, realizando cada atendimento com eficácia e dedicação. Para você que esteve na administração, garantindo que nossa corporação não parasse nenhum minuto, vocês são a força motriz da corporação mais querida e confiável do país. Nesse final de ano, desejo a você um Natal maravilhoso e uma virada de ano repleta de conquistas. Mas desejo, sobretudo, que nosso espírito bombeiro continue nos unindo e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas em 2022 e nos anos que virão. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos do seu comandante. Salvar!